Depois de alguns quases, o Joinville conseguiu erguer a taça de campeão da Liga Nacional de Futsal. O nome que marcou o jogo foi Jackson Samurai. O ala esquerdo marcou os três gols do time. Um no primeiro tempo, o outro no segundo e encerrou com um golaço no segundo tempo da prorrogação. Saí de Venâncio muito chateado, porque eu não tinha feito um jogo bom. Eu senti muito o caso da quadra, não fiz um jogo bom. Mas eu sabia que aqui dentro eu ia conseguir jogar bem, porque essa torcida me empurra muito, cara. É impressionante. Eu tô desde quarta-feira sem dormir. Cara, é impressionante a ansiedade que eu tava, a vontade que eu tava de jogar. O jogo não foi simples, pelo contrário. A Soeva jogou muito e fez uma série de chutes a gol. Mas o goleiro William fez seu trabalho muito bem e ficou orgulhoso. Eu fiz história. Eu fiz história com isso aqui, ó. Tá todo mundo de parabéns. Nossa equipe é foda. E a gente fez história! Valdim, da Soeva, também representou na quadra e marcou os dois gols do time. A gente sabia da pressão aqui dentro da crona. A gente manteve isso. A gente marcou um pouco atrás agora no segundo tempo que eu creio. Wander, que já havia sido técnico do Joinville, falou da alegria de conduzir o time ao campeonato. Ainda mais dentro de casa e com o filho em quadra. Muito obrigado. Vocês que viram aqui a nossa batalha, nosso sofrimento. O cara é muito feliz. Depois de muito tempo, eu voltei pra cá. Depois de dez anos eu tinha decidido o primeiro título aqui com eles. A gente foi vice-campeão. Cara, aí Deus, olhou, quis que fosse eu de novo aqui com esse plantel maravilhoso que desde o ano passado a gente lutando. E uma experiência maior ainda com o meu filho junto. Campeão da Taça Brasil, campeão da Liga. Eu acho que foi um jogo digno de uma final. Parabéns, cidade de Joinville. Vocês merecem. Malafaia, técnico da Soeva, fez um feito inédito na Liga deste ano. E apesar do resultado, fala com orgulho do time. E essa Liga Nacional, ela aponta pra uma reflexão. Não basta só ter dinheiro, né, cara? Você tem que ter dinheiro. Mas você tem que ter um trabalho elaborado. Contratações pontuais, sabe? Isso a gente fez. E nós chegamos na final, cara, com um mérito, muito mérito. Com os atletas sendo mais do que briosos. Eu tô muito feliz porque foi um jogo digno de uma Liga Nacional dessa natureza. Foi tudo resolvido dentro da quadra, lá e cá. E os meus garotos estão de parabéns, cara. Eu vou te ser sincero. Eu tenho orgulho de ter participado desse ano, desse grupo. O Valdecir tá nessa trilha há muito tempo com a crona. E ele é muito merecedor. Porque são homens como esse que ancoram nosso esporte. Ao término da partida, a torcida do Jeque veio para a quadra. Os jogadores comemoraram e desfilaram com a taça. A organização da LNF aproveitou para premiar os melhores da temporada, eleitos pela votação online. A Açoeva levou cinco prêmios. Fixo para o Daniel. Melhor técnico para o Malafaia. Revelação para o goleiro Deco. E Valdim levou dois prêmios. Ala direito e craque da LNF. O melhor goleiro foi para a Guita, do Corinthians. Pivô ficou com o Sinoé, do Marreco. E o melhor alho esquerdo foi para a Jackson Samurai, do Join Video. E o melhor alho esquerdo foi para a Jackson Samurai, do J. P научar a U.Sino reporter. LNF ochi missionário do J. Obrigado.